Olá, boa tarde! Bora para mais uma videoaula, então, dessa vez falando sobre bancos de dados digitais. A ideia dessa aula aqui é pensar no primeiro momento de uma pesquisa científica, seja para o TCC de vocês, seja para o artigo que vocês vão fazer para a Science, para a Nature, etc. Antes de mais nada, vocês precisam buscar a informação já existente para vocês não fazerem mais do mesmo. E para isso vocês precisam, então, encontrar artigos sobre um determinado tema, o tema de interesse de vocês, e para ler, então, e para ir com isso motivar a pesquisa de vocês. Nesse processo vocês utilizam bancos de dados digitais, e aqui nessa aula a gente vai falar sobre os principais deles. Vamos falar aqui sobre o portal da CAP, sobre o Google Acadêmico, sobre o Cielo, o banco de teses e dissertações, e, se der tempo, talvez, apesar de que não é tão necessário assim, existem várias outras plataformas, como Web of Science, PubMed, Scopus, que vão variar de tema para tema, mas a lógica, o processo de busca, etc., é exatamente o mesmo. Certo? Então, vamos lá. No plano de ensino de vocês, hoje é o dia 4, está essa aula prevista, uma aula assíncrona, e aí com isso a gente aprende a fazer esse levantamento bibliográfico para que na próxima aula, a aula sobre gerenciamento da bibliografia que a gente, então, já vai ter buscado, aí dessa forma a gente vai organizando esses artigos aí para vocês não terem uma quantidade absolutamente grande e não adiantar nada que vocês não conseguem mais localizar o artigo de vocês. Vamos lá, então. Primeiro passo é, abram o navegador, e aí vocês vão fazer uma pesquisa aí. Portal. Opa, digitei errado aqui. Esse negócio aqui embaixo é para ficar, aí ele fica essa faixa preta aqui embaixo mostrando o que eu estou digitando. Mas o problema é que quando eu mando corrigir, o backspace, ao invés dele corrigir o texto, ele acrescenta caracteres. Vamos lá, então. Portal, digitei errado de novo. Portal CAPS. Portal CAPS. Pronto. Enter. Abre o primeiro link aí. E aí já vai aparecer logo de cara essa pop-up aí. Você está acessando o conteúdo gratuito do portal. O conteúdo assinado está disponível apenas para os acessos com IP identificado das instituições participantes. Por que está aparecendo isso aí? Porque o acesso gratuito é extremamente limitado. Ele, principalmente, mostra alguns, não todos, os jornais que o portal da CAPS tem acesso. E, principalmente, ele não te deixa, para a grande maioria dos artigos, fazer o download deles, o que é muito ruim. Para isso, vocês precisam estar usando um computador dentro da universidade. Ou, o que eu vou mostrar agora para vocês, vocês precisam utilizar aqui o que está nesse primeiro ícone aqui em cima, o primeiro link, que é o acesso CAF. Eu clico aqui em cima nesse acesso CAF. CAF é o quê? Comunidade Acadêmica Federada. E aí, eu vou simular que eu estou dentro da universidade. Vamos lá. Está dizendo aqui, digite a sigla ou o nome da instituição e a selecione. Unifespa. E aí, já vai ter aparecido aqui Unifespa. Clico nela. Envio. E aí, aparece essa primeira... Essa primeira... Essa tela aqui. Eu vou entrar com o mesmo usuário e senha que eu utilizo para poder fazer o login no meu e-mail institucional. O meu e-mail é deoliveira.unifespa.edu.br E aí, vocês vão entrar com o mesmo aí, login, que é tudo aquilo que vem antes do arroba. Mesmo login e senha. Digita a senha de vocês aqui e acessa. Certo? Uma vez que vocês clicarem em acessar, aí ele vai para aquela mesma página. Parece que nada mudou, mas se vocês olharem aqui, já não está mais como estava, que era acesso gratuito. Agora está acesso por Universidade Federal do Sudeste do Pará. Então, agora, na casa de vocês, vocês estão para o portal da CAPES dentro da universidade e tem acesso a todo o conteúdo que a universidade tem acesso. Uma outra coisa que vocês podem fazer é configurar o meu espaço aqui em cima. Que aí, dessa forma, vocês conseguem salvar a bibliografia, deixar buscas já arrumadinhas e tal. Para isso, mesmo esquema, vocês vão cadastrar. Se vocês não têm uma conta ainda, imagino que vocês não tenham, vocês vêm aqui em novo usuário e preenchem as coisas. É aquele tipo de formulário padrão. Bom, deixa eu abrir isso aqui como... Ah, aí eu venho aqui e preencho nome completo, data de nascimento, parará, nacionalidade, etc, etc, etc. E se você possui ou não vínculo com a instituição, você vai... E aí você preenche isso aí e envia, você vai gerar um login e uma senha, tá? Deixa eu voltar aqui, porque isso aqui eu já fiz. Nome de usuário, De Oliveira. E a senha, eu vou colocar... Deixa eu desativar aqui o teclado para vocês não verem a minha senha. E mando enviar. Ih, errei. Ah, sim, sim, errei. É esse outro aqui. Porque eu fiz isso aqui antes de ser professor da Unifespa. Nunca. Agora sim, deixa eu reativar aqui a digitação. Beleza. Aí, eu entre, está o mesmo esquema, ele volta para a página inicial. Mas aí, aqui em cima, onde está tampando aqui no meu caso, mas está escrito aqui, ó. Seja bem-vindo, Danilo Elias de Oliveira e o meu e-mail. Tá? E aí, no caso de vocês, vai estar o nome de vocês. Pronto. Vocês estão dentro da universidade com um espaço particular de vocês. Beleza. Vamos lá, então. Aprender a buscar artigos. É bastante simples aqui. Existem... Falar nisso, fazer um parêntese aqui nessa aula. Se vocês querem busca mais detalhada no Portal Capes, entender melhor a plataforma, tem muito mais coisa do que o que eu vou falar aqui. O Portal da Capes, ele disponibiliza cursos também, tá? Cursos gratuitos que você simplesmente se entrega, se inscreve. Ah, tem aqui a opção de treinamentos. Você faz esses cursos aí e tem conhecimento de muito mais ferramentas e funcionalidades do Portal Capes do que aquelas mais simplistas que eu vou falar aqui nesse momento, nessa videoaula. Mas vamos lá. Primeira coisa é, eu posso fazer uma busca por assunto, por periódico, um jornal, algum livro ou alguma base de dados. Eu posso fazer uma busca simples, simplesmente escrever uma palavra aqui e aí lembrem-se que a comunidade científica fala em inglês, tá? Portanto, a minha sugestão é sempre façam buscas em inglês. Para isso, abre uma outra abazinha aí com o Google Tradutor que vai ajudando vocês. Sei lá, cupim é termite em inglês. Aí eu escrevo aqui termite. Aí ele vai buscar um monte de coisa associada a termite. Ele buscou 28 mil, aliás, 281 mil 462 resultados que tem a palavra aqui termite em algum local. Às vezes ela aparece no título, às vezes ela aparece só lá no resumo, na palavra-chave, etc, etc. Se estiver no título, significa que está falando exatamente de cupins. Mas eu posso fazer, ao invés de uma busca simples, eu posso fazer uma busca avançada, que é o que eu recomendo vocês a fazerem. Então eu venho aqui em busca avançada e aí eu posso ir refinando essa busca. Então eu posso vir aqui e definir, por exemplo, olha, eu quero que a palavra cupim, termite, apareça, que mostre apenas aqueles resultados que tem a palavra termite no título. Ou seja, está tratando especificamente de cupins. E não, por exemplo, bichos às margens do tal arezinho. E aí está falando de um monte de bichos, dentre eles cupim. Não está focado em cupim. E aí não, eu quero que apareça no título, é algo mais específico. No título contém, ou é exato, ou começa com... E eu posso ir delimitando outras coisas. Por exemplo, olha só, se eu... Antes ele tinha dado quantos resultados... Vamos ver aqui a diferença. 23.324 resultados. Se eu limitar apenas aquilo que está no título, o que era 23.324, agora vai cair para 4.921. Ao invés de procurar 23.000 referências, eu preciso procurar quase 5.000. Ainda está muito. É coisa pra caramba. São várias e várias e várias páginas aqui, olhando até achar aqueles... Uma dúzia de artigos que eu quero começar a ler. Então vamos refinar ainda mais essa busca. No título, quero que contenha a palavra termite e... Ou então, ou... Ou não tenha. E aí eu quero... Vamos ver aqui, por exemplo. Que também no título contenha a palavra... Deixa eu pensar aqui. O que eu quero estudar sobre cupim? Eu quero estudar... Uma nova espécie de cupim. Ah, sim. Eu quero estudar cupim da família... Da subfamília Nasut Termitini. Então, que também contenha no título. Nasut Termitini. E aí, o que eram aqui quase 5.000 resultados, agora vai cair para... Será que tem? Será que vai ter algum? Vejamos. Caiu para 131. Não preciso olhar mais 5.000. 131 já está bacana. Aí eu quero agora... Tudo sobre os cupins da subfamília Nasut Termitini. Que tem no portal da CAPES. Eu tenho 131 resultados. E aí, eu posso, por exemplo... Ah, esse primeiro aqui... Está falando sobre... Eliminação de cupins exóticos... Que é o Nasut Termis Cornigia. E aí, um outro aqui também é... Nasut Termis Quepraga. Esse outro aqui também é Nasut Termis Praga. Ah, mas eu não quero saber de Nasut Termis. Então, eu posso adicionar... Mais um campo ainda. E vou adicionando mais quantos campos eu quiser. E dessa forma eu consigo ir filtrando esses meus resultados aqui. Até... Até achar aquele conjuntinho que eu quero. Ou, por exemplo... Definir data. Ah, eu não quero nada muito velho. Eu quero algo aqui... É... Sei lá... A data inicial... O ano inicial. Vamos colocar aqui... Artigos que foram publicados a partir de 2000. E aí, de 131... Vamos ver se isso vai cair para... Para 101. Aí, eu já filtrei 30 resultados que foram publicados a mais de 30... A mais de 20 anos atrás. Entenderam a lógica aí? E aí, dessa forma, eu tenho aqui, então... Todo um conjunto de citações, de referências aqui para eu ir dando uma olhada. Esse portal é meio... Eu tosquinho o layout dele, eu pessoalmente acho. E aí, cada um desses aqui... Vamos abrir o primeiro aqui, por exemplo. Cadê o primeiro? Eu vou abrir esse primeiro aqui. A disponibilidade de recurso... Blá, 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 blá... Dinasut Terms, AFF, Cospoensis. Eu abro ele. Vai abrir uma pop-up. Esperar um pouquinho carregar. E aí, abriu aqui. É um artigo que está publicado... Na Behavioral Ecology and Sociobiology. Foi publicado em 2016. Olha só, por um colega meu. Aliás, um conjunto de colegas meus. É uma galera lá da Universidade Federal de Viçosa. Esse povo é muito bom de serviço. Olha só, já tem aqui visualizar o PDF no Mendeley. Olha só. E tem, portanto, a opção logo de cara aqui de download do PDF. Clico aqui no download. Pronto. O artigo está baixado. Eu posso fazer o download aqui. E aí, salvo ele aqui nos meus downloads. Pronto. Salvei o artigo. O artigo está aberto aqui. Prontinho. Eu posso ler. Eu posso fazer marcações. E depois disso, eu posso jogar isso para o Mendeley. Certo? Beleza? Ah, e para além disso... Olha só. Uma outra coisa que eu posso fazer. Deixa eu só voltar aqui... Para aquela outra pop-up. Beleza. Tem essa opção aqui de marcar uma estrelinha. Eu posso clicar aqui nessa estrelinha. E aí, eu marquei ele como favorito. Certo? E aí, dessa forma... Quando eu vou aqui... Aquela coisa que eu falei lá de criar o seu espaço. Eu venho aqui no meu espaço. O artigo... Está ele, salvo aqui. Aí, eu posso já fazer a... Vou fazendo várias buscas distintas. Vou clicando na estrelinha. Aquilo que eu quero. E depois, eu simplesmente abro. Então, mando exportar isso aqui. Copio todos esses registros, etc. Ou mando isso por e-mail. Você tem várias possibilidades aí do que fazer. Dentre elas, eu posso exportar aqui no formato RIS ou no formato Bibitest. Que o Mendeley também já lê. Que o nosso programante de gerenciamento de bibliografia já lê. E aí, eu faço isso com tudo. Aquilo que eu estou precisando buscar. E aí, dessa forma, eu tenho uma busca já bem... Bem eficiente. Bem direcionada para aquilo que eu quero. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, ao invés de ficar assistindo vídeo-aula novamente, 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 me ouvindo falar aqui. Outra alternativa é ir lá no CETIC da Unifespa. CETIC Unifespa. Digita isso aí no Google. Abre aqui a página do CETIC. E aí, vai ter aqui em cima, Wiki Unifespa. Tem aqui o Wiki Unifespa. E aí, ah, professor, eu não lembro como é que é aquele negócio lá de acesso... de acesso ao portal da CAPES e tal. É meio complicado. Eu posso procurar onde que isso está aqui. Portais e tal. Ou então, eu posso simplesmente ir aqui em cima e digitar a busca aqui, CAPES. E aí, ele já vai abrir o resultado aqui, acesso ao portal de periódicos da CAPES. E aí, ele já vai mostrar para mim aqui um tutorial com os prints das telas e tal, o endereço que é para eu digitar, etc. O acesso ao portal da... à plataforma CAF. Como é que eu vou fazendo. E aí, ele vai mostrando prints aqui de tudo que eu tenho que fazer. Certo? Então, qualquer coisa... Ah, não lembra como fazer? Tem esse Help Desk aqui do CETIC. Beleza? Bom. Vimos aqui como é que funciona brevemente o portal da CAPES. E aí, uma coisa importante. Olha só. Esses elementos booleanos aqui, os delimitadores booleanos, que são chamados, e ou não, eles são muito importantes. Por exemplo, olha só. Eu quero que ele mostre aquilo que está... As buscas que tenham no título as palavras termite e também no título a palavra nasuit termitine. Mas digamos que eu queira... Que ao invés... Que eu queira o contrário. Eu não quero o que aparece de nasuit termitine. A maioria dos artigos de cupim e a tudo sobre nasuit termitine, eu quero que não tenha. Então, eu posso simplesmente vir aqui em não, not e busco. E aí, ele faz uma busca lá. Tudo que tem no título a palavra termite, mas não tem a palavra nasuit termitine. Ou eu posso delimitar aqui and e por aí vai. Enfim, é uma plataforma bastante intuitiva. Vocês vão ver aqui todas essas funcionalidades e já vão entender logo como é que isso funciona. Certo? O próximo banco de dados que eu quero mostrar para vocês aqui, além do portal da CAPES, vamos lá ver agora o Cielo. Bom, eu falei para vocês que o mundo fala inglês, né? Mas, eu sei, eu comecei a estudar inglês na graduação. É um saco até a gente pegar o traquejo da coisa e tal. E para isso, assim, ficava hiper feliz da vida quando eu achava algum artigo em português. Existe uma plataforma que é muito recomendada para encontrar artigos em português, que é o Cielo. Escrevo Cielo, faço a busca, primeiro link aqui, essa é a carinha do Cielo. E aí aqui eu vou colocar a mesma coisa, vou poder fazer tanto busca simples aqui, como uma pesquisa mais avançada. Vamos logo aqui para pesquisar avançada. Ah, eu posso colocar aqui, eu posso colocar aqui, sei lá, vamos usar a mesma coisa, só que ao invés de termite, vamos colocar aqui cupim. Será que tem alguma coisa com a palavra cupim? Tem um monte. Foram encontradas, tem um monte não, tem cinco. Geralmente a gente não coloca nome popular em textos científicos, né? Mas ainda assim achamos aqui cupim, achamos cinco, cinco? Ah não, são cinco páginas, perdão. São quantos registros? Cadê? Aqui, resultados, 66 resultados com a palavra cupim. Eu posso filtrar isso, e aí eu posso filtrar aqui coisas feitas no Brasil, Chile, Portugal, etc. Ou posso utilizar aqui em cima, olha só, adicionar outro campo. A palavra cupim, and, aquele mesmo esquema, está vendo? Igual do portal da Capes. E uma outra palavra, vamos colocar aqui, nas utitermitine. Mas ao invés de ser todos os índices, apenas aquilo que está no título. Dos 66, vamos ver o que aparece aí. Dois, pronto. Eram exatamente os dois que eu estava procurando. A ocorrência do mutualismo facultativo entre dique e a marítima e o cupim cortar eterno silvestre. Quem que fez isso aqui? Eu não sei, não conheço esse povo não. E um novo gênero e novas espécies de nas utitermitine da região neutropical. Pelo Luiz Roberto Fontes. É um cara que trabalhou no Museu de Zoologia da USP. Vamos ver esse primeiro aqui, até para eu conhecer esse trabalho aqui, que eu não conhecia. E aí está o trabalho aqui, bacana. Ele já abriu, deixa eu dar um zoom aqui na tela para vocês verem melhor. Certo, deixa eu ver aqui como é que está ficando a tela na gravação. Dá para dar mais um zoomzinho aqui. Beleza. E aí está aqui. Foi um trabalho publicado na Acta Botânica Brasílica. E aí ele vai mostrar aqui os metadados e tal. Já permite, olha o spoiler aqui, já permite também visualizar o PDF no Mendeley. E aí mais um dos motivos. Está vendo o porquê do Mendeley? O Mendeley é bacana, vocês vão ver. Enfim, dá para ler. Ele já mostra aqui o texto todo. Então já dá para eu ler o artigo inteirinho aqui, sem baixar nem nada. Dic é o nome dessa broméliazinha aqui. Sessão Cultura Inútil. E eu posso fazer o download disso aqui. Cadê aqui? Português. PDF. Clico aqui no PDF. Bum, ele já abriu aqui. Está o PDF prontinho aqui para eu abaixar, como diz minha mãe. E aí eu baixo esse PDF e pronto. Está ele salvo aqui, bonitinho, belezinha no meu computador. Voltando aqui para o meu navegador. Para além disso, eu posso exportar a citação, etc. Da mesma forma que o portal da Capes faz. E aí sobre isso de exportar a citação eu vou falar na próxima aula. Está bom? Beleza. Vejam que assim, o modus operandi, digamos assim, o método de busca é exatamente o mesmo. Ah, e tem uma outra coisa que o Cielo faz. Eu pessoalmente não acho muito legal não. Mas para quem está começando aí, não sabe patavinas de inglês, tem gente que acha útil. Deixa eu procurar aqui algum tema que está na moda e ele vai fazer busca de algum artigo em inglês. Vamos colocar COVID. Todos os índices? Não, no título. Vamos filtrar isso aqui. Está em português. Ah, esse outro aqui. Between flowers. Como é que é? Between flowers and fears. Entre flores e medos. E aí ele mostra aqui o texto. Parará, está o texto belezinha aqui para eu ler. O texto está todo em inglês. Certo? Vamos ver aqui se ainda está ativo. Ah, sim. Ainda está ativo. O Cielo, ele coloca essa coisa aqui, que ele tipo faz um link ali com o Google Tradutor. E aí, ele já, Automatic Translation, eu cliquei lá. E aí eu vou escolher o idioma que eu quero. Cadê português, javanês, javanês. Cadê português? Estou cego. Português. Português utilizando o Google. Cliquei. E... Ele abriu a página do Cielo dentro do Google Tradutor. E traduziu para a gente. Olha só o texto inteiro. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Vocês têm um artiguinho inteirinho, traduzidinho, bonitinho, tosquinho, ruinzinho. Mas, enfim. Já é alguma coisa para quem está começando. E aí, dessa forma, vocês vão lá e dá para começar a ler o artigo e tal. Para irem... Ah, e ele vai traduzindo em tempo real, olha só. Vou passar aqui e parará, mudou. Está em inglês, mudou. Está vendo? Ele vai traduzindo em tempo real todo o texto. Olha só que maravilha. Certo? Acho que isso aí dá uma ajuda bacana para vocês aí, para começar. Mas, galera. A gente pausa na aula aqui. Se matricula aí na aula de inglês. Tem aquele Duolingo, Gringolingo. Acho que é Duolingo, né? Use esses aplicativos. Existem cursos online gratuitos. Se der, paga um curso de inglês. Não é gasto, é investimento. Vale a pena, viu? Façam isso. Bom, Cielo, mesma lógica, né? Aí eu busquei aqui, Covid, 460 resultados. E aí eu quero... Eu posso definir... Olha só, vamos ver o que no Brasil estão pesquisando de Covid. Eu clico aqui e seleciono no Brasil. E aí eles já mostram aqui pesquisadores no Brasil. Que estão pesquisando sobre Covid e dá para a gente ler esses trabalhos e tal. Eu posso, além de ir abrindo um por um, selecionando quais que eu quero. Eu quero esses dois primeiro, não quero esse, não quero esse e quero esse terceiro aqui. Pronto. Selecionei esses aqui. Clico aqui, listar estes itens. E aí pronto, ele já mostrou esses três aqui. E eu posso compartilhar isso no Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, parará, parará, no Mandalay, que é o que nos interessa. Ou eu posso enviar isso aqui por e-mail. E-mail do destinatário. Vamos mandar para o meu e-mail. Danilo Elo. Aliás, vamos mandar para o meu e-mail institucional. deoliveira.unifespa.edu.br Esta página, os registros selecionados, só os trades. E aí vocês mandam para o e-mail de vocês, pronto, está lá no e-mail de vocês, salvo, guardadinho, bonitinho, bacaninha. Ou vocês podem imprimir isso aqui, enfim, etc, etc, etc. O que mais aqui? Acho que a lógica é a mesma, vocês pegaram aí como é que faz, com o Cielo também. Vamos voltar aqui para a página inicial do Cielo, para a página inicial do Portal da Capes. Portal da Capes, ok. Cielo, ok. Próxima base de dados. Ah, professor, mas tem algumas coisas que são legais e que não foram publicadas ainda, não foram publicadas ainda em revista científica, tem algumas teses, dissertações. Beleza, dá para a gente buscar esse material também. Tudo que a gente, todas as teses e dissertações que estão publicadas, que são defendidas, pelo menos em instituições de ensino públicas, federais e, se não me engano, estaduais também, elas automaticamente, elas vão, obrigatoriamente, para o banco digital de teses e dissertações. Banco de teses e dissertações. Banco de teses e dissertações. E aí já aparece aqui, catálogo de teses.capes.gov.br. Primeiro link. Puxa. Mudaram a página, mudaram a cara dele. Olha só que legal. Deixa eu ver aqui. Só um banco de teses e dissertações. Deixa eu só colocar sem ser da Capes. Ah, tá. Banco de teses e dissertações. Vamos digitar de novo. Banco de teses e dissertações. E aí é o primeiro link. É esse bdtd.ibict.br. Mas o outro deve simplesmente remeter para cá também. E aí ele abre aqui. Deixa eu dar um zoom nessa página para vocês verem melhor. Aqui está a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Acesso e visibilidade às teses e dissertações brasileiras. Vamos pegar a tese de algum professor. Sei lá. Vamos pegar da Raquel. A Raquel... Como é que é o nome dela lá? Eu posso pesquisar pelo nome do autor. Ou pelo título. Ou alguma palavra-chave. Mesmo esquema aqui. Está vendo? Um campo de busca. Eu digito o que eu quero. Se é no título, autor, assunto. Se eu quero uma busca simples ou uma busca avançada. Mesma coisa. Está vendo? Aqui atualmente fazem parte 124 instituições. Tem quase 500 mil dissertações. E mais de 180 mil teses. Então, é um tanto bom. Vamos lá da Raquel. Raquel Ribeiro da Silva. Se eu não me engano, é esse o nome dela. Todos os campos. Autor. Mudei aqui para autor. Busca. Vamos ver se vai achar o dela. Achou? Achou não? Aê! Olha, tem sete coisas. Tem sete resultados aqui. De Raquel Ribeiro da Silva. Tem isso aqui. Padrões de riqueza e distribuição de espécies. Pequenos mamíferos. Que ela defendeu. Data defesa. Deu 2010. Ah, isso aqui é tese. Está vendo? Tese. Então, foi a tese de doutorado. Que ela defendeu em 2010. E política de assistência em estudantil. Acho que isso aqui é um homônimo da Raquel. É uma outra Raquel Ribeiro da Silva. Ah, é a Raquel da Silva Ribeiro. Olha só. Que defendeu a dissertação em 2020. Essa outra mulher homônima da Raquel também. Defendeu a dissertação. Uma outra dissertação em 2016. E aí a gente vai... Vamos lá. Vamos focar no doutorado da Raquel. Vamos ver a tese de doutorado dela. Que é esse primeiro aqui. Eu posso clicar aqui em cima. Ou posso clicar aqui em ver. Tanto faz. Clico. Aí ele já vai abrir aqui os metadados. Nível de acesso. Open Access. Ah, acesso livre. Qualquer um pode ver. E aí isso aqui, vocês no computador de vocês, tanto o Cielo também, não tem restrição de acesso, tá? Defendeu em 2010, tipo documento, tese, idioma português. Download do texto completo tá aqui. Nesse linkzinho aqui. No repositório da UNB. E aí aqui já a citação pronta pra eu colocar no meu trabalho. Tá o resumo. Tá escrito resumo em inglês, mas na verdade tá em português. Ah, é porque o abstract tá logo embaixo. Acho que o bibliotecário lá da UNB tava com preguiça. Vamos lá, então. Aí a gente entra aqui no repositório. Em algum lugar, em algum momento, deve dar pra abrir. Olha só. Eita, já abriu. Olha que maravilha. Pronto. Resolvido. Tá aqui a tese da Raquel Ribeiro da Silva, intitulada Padrões de riqueza e distribuição de espécies de pequenos mamíferos terrestres do Cerrado. Uma ferramenta para modelagem e avaliação do sistema de unidades de conservação orientado pelo professor Dr. Jader Marinho Filho, defendida em 2010. Pronto. Cadê a fotinha? Será que tem fotinha? Deixa eu ver fotinha. Acho que eu nunca abri a tese dela nessas aulas aqui de recursos computacionais. Geralmente eu procuro de outros professores. Cadê a fotinha? Fotinha, fotinha, fotinha. Ela não pôs nenhuma foto de nenhum bicho. Pô, sacanagem. Cheio dos mapas, das modelagens. Esse negócio de modelagem, traumatizei. Pô, não tem foto dos bichinhos. Sacanagem. Só tem os mapinhas lá, os modelos dela. Mas enfim, voltando ao assunto. Vocês entenderam o processo. Aqui, esse banco de dados, ele é bem simplesinho, bem intuitivo. Muito mais simples que os outros aqui. E principalmente como a gente chega com tese. E aí, por exemplo, eu quero tese sobre, digamos aí, alunos do Filipe. Como é um banco brasileiro, e aí a grande maioria das teses e dissertações são defendidas em português, E aí, aqui sim, ao contrário do Portal da Capes e às vezes do Cielo, o melhor é pesquisar em português. Então, vamos pesquisar e, sei lá, vamos pesquisar sobre... Vamos fazer uma busca avançada, para vocês verem que é exatamente a mesma logística. Eu quero uma busca sobre microbiologia. Digamos que eu sou um orientando do Sidney. Eu quero que isso esteja no título. E que também tenha todos os termos. Ou qualquer um desses termos, ou nenhum desses termos. Quero todos. E. Então, ou seja, aqui todos é aquele E, qualquer um é AND, ou nenhum é o NOT. Mesma coisa aqui, do Portal da Capes. Vamos lá na busca avançada aqui do Portal da Capes. Deixa eu carregar. Deixa eu carregar. E ou, E ou, ou não. E aí, aqui no Banco de Teses, todos, ou seja, E, qualquer, ou seja, OU, nenhum, ou seja, NÃO. Mesma lógica. Tem a microbiologia no título. E também tem a... Sei lá... Sei lá, não entendo nada de microbiologia. Patogênico. Patogênico. Está escrito patogênico. Acredita em mim. Também no título. É, está bom. Ou algum organismo patogênico. E aí eu faço a busca aqui. Vamos ver se vai sair alguma tese ou dissertação. Provável. Aí, olha. Vai mostrar uma 10 de... 10 resultados. Pronto. Eu tenho 10 teses ou dissertações. Qualidade microbiológica de água tratada, parará, 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 patogênica. Microbiológico, patogênico. Olha só uma coisa interessante e importante aqui. Vamos fazer... Deixa eu mostrar isso aqui para vocês no próximo banco de dados. Perceba que eu tinha escrito microbiológico com o no final e patogênico com o no final e no singular. E aí ele automaticamente procurou variações dessa palavra, né? Diferentes sufixos, né? Diferentes... É, diferentes sufixos. Mas eu posso definir isso aí também, tá? E aí eu posso procurar qualquer um desses aqui. E posso também exportar o resultado disso como um CSV. E aí eu tenho uma planilhazinha de Excel. E aí eu venho aqui no CSV. Deixa eu abrir isso aqui. Ele vai abrir como uma planilha de Excel. Parará, parará, ok. Está aqui a planilha com os dados. Olha só. A ID do trabalho, o título do trabalho. E aí aqui do lado está... Deixa eu usar a barrinha aqui. Os autores nessa coluna. E por aí vai. Outros autores. Parará, parará, parará. Tudo prontinho aqui também para ser utilizado, para ser lido em outras plataformas, em outros programas, tá? Bom, além de exportar como CSV, ele permite exportar como J, som, não sei que treca é esse não. Mas enfim. Próximo banco de dados que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o que na real a grande maioria das pessoas mais tem utilizado ultimamente, é o Google Acadêmico. Estou falando que o Google está dominando o mundo. Na verdade já dominou. Então eu venho aqui. Google Acadêmico. Primeiro link. E aí eu escrevo aqui a mesma coisa. Microbiologia. Que eu fiz a busca no outro lado. E aí ele vai buscar uma série de coisas. Quando tem esse linkzinho aqui para PDF, está vendo que essa primeira referência tem, essa não tem, essa não tem, e essa quarta tem. Se eu tenho aqui, pronto. Se eu clicar nesse link, ele já vai me abrir o PDF. Já está resolvido. Prontinho. É só fazer download. É bem prático, bem simples. O bom dessa plataforma aqui do Google Acadêmico é que ele permite buscar tese, dissertação, dissertação, artigo, livro, tudo. Ele faz uma busca utilizando a base de dados da Google, que é a maior do mundo. Mas focando principalmente, fazendo esse filtro de trabalhos acadêmicos. Eu posso refinar isso aqui. Aí ele me deu aqui 468 mil. Vamos colocar... Ah, vamos deixar a microbiologia mesmo. Já tem um tanto bom aqui. 468 mil. Vamos refinar isso aqui. Para a gente refinar, olha só. Cadê? Eles vivem mudando essa plataforma aqui, o formatozinho dela. Eu posso vir aqui do lado. Isso. Agora está aqui. Antes ficava um botãozinho aqui. Eu venho aqui do lado, nesses três... Opa, sai daí. Nesses três aqui, clico, pesquisa avançada, e pronto. Mostra aquele... O layout é diferente, mas é aquele mesmo padrão. Microbiologia, com todas as palavras, aí eu posso colocar, ao invés de ser campos distintos, e isso aqui está no mesmo campo. Espaço patogênico. Ou eu posso digitar com a frase exata. Nesse caso aqui, com todas as palavras, ele vai listar para mim aquilo que tem microbiologia e patogênico. Aqui é e... no mínimo um dos dois, ou seja, o ou. E aí, aquilo que... Aquele não, seria aqui nesse sem as palavras. Microbiologia, patogênico, mas eu não quero trabalhos com... Esqueríquia... Eu nem lembro mais se é assim que se escreve Esqueríquia, olha. Sem as palavras Esqueríquia. Beleza. Em qualquer lugar do artigo, não, eu quero no título. E aí, eu busco isso, as minhas 900, e tarará, não tem nenhum. Ah, novamente, aquilo que eu estou falando em português. Vamos fazer agora essa pesquisa utilizando os termos em inglês. Ao invés de microbiologia, eu vou colocar microbiology. E ao invés de patogênico, como é que se escreve patogênico? Patogenic, acho que é assim. E aí, sem a palavra Esqueríquia. Aí, agora, ele já achou 233 resultados. Está vendo? Reforça aquilo que eu falei. Façam buscas preferencialmente em inglês. Exceto o Banco Brasileiro de Teses e Dissertações. E aí, eu posso abrir algum desses aqui na nova aba e ir dando uma olhada. Eita, Microbiology of the Vagina. Gente, olha, eu não escolhi, foi o primeiro que apareceu aqui. Eita, não, parar de fazer gracinha, que é a microbiologia da vagina em crianças. Eita, fiquei sem graça aqui agora, olha só. essa aí é justa. Mas, enfim, não falei nada de mais. Aí, abriu aqui, eu posso fazer o download desse PDF. Prontinho, belezinha. E aí, pronto, apareceu aqui, download PDF. Vamos ver se agora ele deixa. Olha, ele não deixa. Ele não deixa fazer o download. Se eu quiser fazer o download disso aqui, eu tenho que pagar. Ah, R$5. E isso que eu estou fazendo, essa cara de surpresa aqui, na verdade, isso não me surpreende nem um pouco. É pura falsidade. Por quê? Porque, infelizmente, a gente está vivendo um cenário muito complicado na ciência internacional, no mundo como um todo. você tem grandes empresas que detêm os direitos de copyright, lembra da aula passada, de grandes revistas, e eles cobram do autor, se eu quero publicar lá, eu tenho que pagar. E é caro. Tenho que pagar por página, muitas vezes. E se você quer ler o artigo que eu publiquei, você também tem que pagar. isso é extremamente injusto, extremamente absurdo até. E aí, pensando nisso, que surgiu uma iniciativa, que surgiu uma iniciativa aí, que é, criada por essa moça aqui, Alexandra, Alexandra, esqueci o sobrenome dela agora. Mas é Alexandra, ela é, se eu não me engano, russa, e que ela criou o Sci-Hub, que aí a ideia é, olha, eu não consigo, mas, de repente, alguma outra instituição já assina essa revista e eles conseguem, eles lá conseguem. E aí, essa coisa de, eu, antes do Sci-Hub, o Sci-Hub está fazendo agora, este ano, está fazendo 20 anos. Antes, portanto, de 2001, o que eu fazia? eu mandava, ou a gente mandava um e-mail para o autor, no caso aqui, eu poderia mandar um e-mail para a Margarete Hammerschlag, pedindo, oi, achei muito interessante o resumo aí do seu artigo, eu fiquei interessado, você poderia me mandar uma cópia? aí ela vai e responde e manda o artigo para ti. Ou você pode entrar em contato com algum colega que está em alguma outra grande instituição, ele vai lá, faz uma busca, se está liberado para aquela instituição, ele vai lá, faz a busca, baixa e manda para ti. O que a Alexandra está fazendo, fez com o Sci-Hub, é criar uma plataforma em que a galera, uma ajuda o outro. Um monte de gente, digamos assim, empresta as suas credenciais institucionais, e aí eu entro com os dados desse artigo aqui, com o RG desse artigo, que é o chamado DOI, vamos procurar aqui o DOI, cadê o DOI? Que é o Document Object Identifier, se não me engano é isso, que é basicamente o RG dele, é um número, é um código que é específico para cada artigo. Cadê o DOI? Cadê o DOI? Cadê o DOI? O problema é esse, cada, ah, Info e Matrix, cada revista, essa informação está em um lugar diferente. Olha, não está aqui também, meu Deus, esse aqui, alguns artigos antigos não tem DOI, mas acho que não é o caso desse aqui não, esse aqui foi publicado, ah, tá, esse aqui é publicado em 1978, de fato não vai ter. Mas eu posso jogar o título também, se eu não achei, ctrl-c, copiei aqui, aí eu entro lá no Sci-Hub, vamos colocar aqui, sci-hub, eu entro aqui no Sci-Hub, eu entro com a URL, esse código aqui, ou DOI, vamos colocar aqui a URL, o endereço aqui, ctrl-c, ctrl-v, e open, vamos ver se ele vai dar conta de abrir, esse é muito antigo, então talvez nem consiga, a gente baixa algum outro, se for o caso. aí ela demora um pouquinho que fica buscando em várias universidades, eita, vários bancos de dados, etc. Às vezes ela não consegue, mas geralmente sim, às vezes quando é algo muito antigo, geralmente consegue. Vamos procurar algum outro artigo, algum artigo mais recente, olha esse segundo aqui, foi publicado, ah, tá, é porque esse aqui, esse Sci-Hub saiu. Não, não é não. Olha só, get access, e aí para ter acesso, eu tenho que pagar 35 dólares e 95 centavos, para ler um artigo. Então vamos pegar esse aqui, olha aqui o DOI, então eu venho, copio o endereço do link, peguei o DOI desse artigo aqui, certo? Efeitos da, bom, vamos lá, vamos tentar baixar ele aqui, vocês vão ver que nem, nem deixa o botãozinho aqui de, baixar esse artigo, não tem jeito. Jogo no Sci-Hub, tá o DOI aqui, open, e, voilá. Artigo, pelo Sci-Hub, removeu as barreiras, tá o artigo aqui, tudo bem, que muitas vezes, eles disponibilizam o manuscrito aceito, e tal, não é aquela versão formatadinha, como nesse caso aqui, é o manuscrito aceito, mas enfim, o conteúdo é exatamente o mesmo, tá? Vamos pegar algum outro aqui, e aí, eu venho aqui, e mando baixar. Baixei o meu PDF aqui, tá prontinho aqui, o efeito da aminoblicosídeos, enfim, blá blá blá. Vamos baixar algum outro, é, voltar, procurar um último aqui, volto aqui para a busca, livro não, eu estou interessado em artigos, vamos procurar, esse aqui já tem o PDF, então é só clicar e abrir. Vamos procurar algum que não tenha logo de cara, esse é de 78 também, meu Deus, vamos procurar alguma outra coisa mais simples aí, vamos colocar a COVID, COVID, 2020, ah não, isso aqui, já está em português, e tal, muito provavelmente vai estar disponível o acesso. Olha só, é, tratando de COVID, todo mundo está disponibilizando, vamos buscar uma outra coisa, vamos colocar aí, termite, meu tema de estimação. Alternativas biológicas ao controle de copim, uma revisão, a gente entra aqui, também, eu já esbarrei num, num paywall, que a gente chama, num muro, numa restrição de acesso, se eu quiser eu tenho que pagar, mas, como eu não quero pagar, copio aqui o endereço, jogo no Sci-Hub, abra, e, prontinho, está lá, o arquivinho dessa vez, nem foi o manuscrito a 7, é o artigo, bonitinho, formatadinho, prontinho, para eu fazer o download, clico, e, mando fazer o download, ah, vocês não estão vendo daí, deixa eu fazer assim, ah, aqui está o botãozinho, que está atrás da minha cara, tá, clico aqui para fazer o download, salvo, download feito, está aqui ele bonitinho, pronto para ser lido, e organizado na minha biblioteca, deixa eu fechar aqui, deixa eu estar com um monte de PDFs abertos, beleza, e aí dessa forma funciona o Sci-Hub, e aí assim, é uma briga de gato e rato, sabe, porque, tecnicamente, o que ela começou, e que um conjunto enorme agora de pessoas estão fazendo, é ilegal? É, é ilegal, isso é ilegal, está infringindo leis de copyright, mas, você tem, ela utiliza brechas no sistema aí, porque, é ilegal segundo quais leis, as leis variam de país para país, e qual país que eu vou escolher? Ah, eu estou baixando pelo Brasil, significa que é do Brasil? Não, não necessariamente, muitas vezes, a lei que vale é, no país em que o servidor, sabe, a máquina, a CPU, que está aqui, a CPU, está hospedada, existe uma CPU física, que está armazenada em algum local de algum país, e portanto, a legislação daquele país que vale, e aí o que ela faz é isso, e aí a Eusevier, por exemplo, a Eusevier é uma das maiores que fica brigando aí, tentando de toda forma fechar o Sci-Hub, e aí vai lá, naquele país, digamos assim, lá na Escandinávia, lá na Rússia, onde começou, não, agora na Rússia, coisas como o que o Sci-Hub faz, são ilegais, beleza, aí ela mudou para a República Tcheca, aí depois ficou ilegal, aí foi lá para Nova Zelândia, aí agora eu nem sei mais onde que esses servidores estão, ela fica, é uma das pessoas mais procuradas, digamos assim, no mundo, porque está colocando dela na reta para disponibilizar para a gente conteúdo para cientistas, para disponibilizar material científico para cientista, coisa que, na real, na minha humilde opinião, nem deveria ser uma briga, é um absurdo. Aí volta novamente aquela aula anterior, o problema aí da gente incentivar, grandes empresas com sérias restrições de Copyright, a dominarem, a monopolizarem o mercado. Mas, enfim, é uma discussão mais filosófica do que qualquer outra coisa. Bom, essa é basicamente aquilo que eu queria falar para vocês, em termos de lógica, de busca, Ah, sim, tem mais uma coisinha. No Google Acadêmico, ele é muito legal, tá? Ele tem muito mais coisas. Uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, que é bem bacana, é isso aqui de criar um alerta. Ah, eu quero que, olha, eu quero sempre estar por dentro de tudo que sai na literatura sobre, sobre, corpinho. Ah, vamos pensar um outro tema. Vocês estão, deixa eu ver, sobre, vamos pensar aí, sobre, sei lá, gente, fungo patogênico, patogenic fund. Já saiu um milhão de resultados aqui. E aí eu posso fazer uma busca avançada sobre isso aqui. Patogenic fung. Isso esteja em qualquer lugar do artigo? Não, apenas no título. Beleza, faço uma busca. E aí, tudo no título que tenha patogenic fung. Uma vez que eu fiz isso aqui, olha, eu gostaria de, se for publicado algum outro artigo, ficar sabendo. Eu crio um alerta e olha só que legal. E aí eu estabeleço aqui, ele já preenche aqui para mim os parâmetros da pesquisa. Eu digo qual e-mail que eu quero ser informado e para ele juntar tudo isso aí em até 10 resultados. E criar um alerta. Uma vez que eu criar um alerta aqui, sempre que surgirem coisas novas aí com esse termo patogênico fung e cair no banco de dados do Google Acadêmico, automaticamente ele vai te mandar um e-mail. Ah, alerta do Google Acadêmico. E aí vai fazer a lista desses artigos que saíram aí sobre fungo patogênico. Isso é muito bacana que dessa forma você, por fim, você nem precisa ir buscar bibliografia. você simplesmente já entra e eu já tenho os meus alertas configurados. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui. Eu já tenho os meus alertas configurados, olha só, eu tenho sobre cupim, isóptero, adversetermos, velocitermos, que são os grupos que eu trabalhei no doutorado. E aí pronto. Tudo que aparece aqui já chega um e-mail para mim. Então eu nem preciso mais buscar. Eu simplesmente abro o e-mail e já estou por dentro da bibliografia a respeito. isso é muito bacana. Uma outra coisa que é legal é isso aqui do lado, ele aparece meu perfil. Ah é, eu posso salvar, perdão, uma outra coisa. Eu posso, deixa eu voltar aqui, perdão. Vamos voltar lá para aquela busca. Antes do alerta, vamos voltar para a busca. Olha só, eu posso vir aqui em salvar, melanina, e a sua importância, melanina e a sua importância nos fungos patogênicos. Salvei isso aqui. Salvo na minha biblioteca. E onde está isso? Está aqui, minha biblioteca e aí está ele aqui, melanina e a sua importância nos fungos patogênicos. Eu posso também, deixa eu voltar, uma outra coisa que eu posso fazer, eu posso citar, essas duas aspas aqui é para citar. Ah é, deixa eu maximizar aqui, a letra está pequena para vocês, né? Deixa eu aumentar aqui a tela. Ah, então, estrelinha para salvar na biblioteca, as aspas para citar, e aí, ele já mostra a estação prontinha com vários estilos, eu posso simplesmente copiar o texto e jogar para o para o meu TCC, eu posso exportar isso aqui para algum outro, para algum outro gerenciador de bibliografia. Aí, eu salvo isso aqui como TXT, pronto. Fungo patogênico. Aqui está só um, mas eu poderia ter selecionado 20, 50, etc, etc, tá? Deixa eu salvar isso aqui na área de trabalho. E aí, está pronto, está salvo lá. bonitinho, para depois jogar no Mendoly. O que mais? Ele mostra também os artigos que estão citando esse trabalho. Ah, esse é um trabalho antigo, de 1988. E aí, eu posso ver os artigos mais recentes que citaram esse trabalho que pode ser que sejam interessantes para mim também. Para além disso, ele tem essa minha biblioteca, e aí, tudo que eu salvei fica gravado aqui. E aí, eu posso, mesmo esquema, posso selecionar tudo, exportar isso de diferentes formas, eu posso criar tags, marcadores aqui para organizar essa biblioteca, posso apagar alguma coisa, por exemplo, eu, pessoalmente, não estou interessado no momento em fungos patogênicos, então, apaguei isso aqui, beleza. E posso também, voltando para a página inicial do Google Acadêmico, eu tenho o meu perfil. Olha só, eu clico no meu perfil, e aí ele vai mostrar que ele está associado à sua conta do Google, né? Então, ele já busca lá e tal, seu nome, etc. Você pode editar o seu perfil, seria meio que um paralelo com o currículo Lattes, certo? Mas, o legal dele é que ele mostra aqui as publicações suas, tá? As suas publicações, ele mostra algumas métricas, quantas pessoas citaram, esse artigo aqui, ah, foi o meu artigo mais citado, foi citado 68 vezes, aí eu quero ver, quem que citou o meu artigo? Tá aqui, todo mundo que citou. Ah, eu quero ver como é que está as minhas métricas de citação. Bom, ultimamente eu não estou publicando quase nada, e principalmente, boa parte do mundo aí também não está publicando, a métrica está caindo, e aí, eu consigo ver ao longo do tempo, opa, minhas métricas estão caindo, eu tenho que voltar a publicar. E outros índices, como índice H, etc. Dá para eu dar uma olhada, dá para eu saber aqui, quem são os principais coautores, etc, etc. Deem uma navegada, vejam que é bastante intuitivo, o objetivo disso aqui é só fazer um breve demonstrativo aqui, sobre essas várias plataformas de busca, de bancos de dados digitais. Mas com isso aqui, já dá para vocês trabalharem bastante aí, buscar boa parte, se não tudo que vocês precisam para ler. Tá bom? Eu vou colocar a atividade de vocês, descrever ela bonitinha, lá dentro do... da nossa turma... da nossa turma do Classroom. E aí, lá eu descrevo certinho o que vocês têm que fazer. No mais, bons estudos, boa tarde. Essa pandemia está ficando bem complicada, bem... bem difícil. Vocês vejam aí que o país inteiro agora está parado e, por favor, galerinha, fiquem em casa, se comportem, nada de aglomerar, vejam com quem vocês estão interagindo e tal, namorado, a namorada, sabe, e se cuidem por vocês, para os familiares de vocês e para o país. Marabá já não tem mais leito de UTI para todo mundo que precisa, tá? Vamos nos cuidar. Desejo que vocês fiquem bem, saudáveis e... tamo junto. Qualquer coisa, a gente continua o papo lá no Google Sala de Aulas. Tchau, tchau.